emissoras do rádio. Saudades e o Natal mais premiado de todos os tempos. Você poderá ser um dos três ouvintes que vão faturar um prêmio equivalente a cinco mil reais cada um. Serão quinze mil reais no total. A minha loja, se Deus quiser, se a gente tiver vindo saúde, o ano que vem vai complementar, vai completar trinta anos de existência, eh, entre eu e o Pirremoto, na época era o Pirremoto, eu fiquei sozinho, mas de comércio eu vou completar trinta anos. Então a gente fica muito contente de tá participando aqui hoje do do evento que vocês realizaram, que tá, é um grande sucesso na cidade. Então a gente tá contente de tá aqui com vocês. Eu não, não tive a oportunidade de ter nenhuma, não, não, nenhum premiado lá na minha loja lá, alguém que preenche cupom. Queria que os meus clientes, quando fosse lá, pedissem cupom pra, pra nós, quem sabe ser sorteado agora, agora que tem três prêmios, cinco mil, né? E eu gostaria que o cliente meu fosse sorteado, agora dia vinte e quatro de dezembro. E seria muito importante pra nós, pra, 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 ou, um prêmio lá já era muito bom pra nós. É isso? Agora, agora final de ano, tem promoção boa lá na loja? Não, quem quiser ir lá, é só brigar no preço lá, que lá tem promoção todo dia, é só ir lá brigar comigo no preço lá, colocidor, dá pra fazer isso? Se der pra fazer, eu faço. Porque lá a gente tem uma, tem uma, o pessoal meu já tá, todo eles, a gente dá uma instrução pra eles, pra não perder venda pros clientes. Que der pra nós chegar no preço com qualidade, né? Preço com qualidade. Não adianta pegar um precinho mais barato e trabalhar com produto inferior. Então, tem que trabalhar com produto bom pra não ter, os clientes nossos não ter dor de cabeça no futuro. Não, o comércio de Matão hoje, apesar de toda a crise que nós tá passando, quem sabe, Deus vai, Deus abençoa que nós sai dessa crise o ano que vem, é um comércio muito forte, Matão. Espero que continue com o ano que vem melhor, né?